Olá, o Ministério da Infraestrutura planeja realizar a privatização do Porto de Santos até o final de 2022, mas já para 2020 estão previstos leilões de arrendamento de dois terminais do Porto de Santos. Essas privatizações, no entanto, podem enfrentar resistência política no Congresso. Nós vamos conversar sobre o tema com a presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos, deputada Rosana Valle, do PSB de São Paulo. O Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Rosana. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui ainda mais para discutir um assunto tão importante que é o Porto de Santos, responsável por 30% da balança comercial brasileira, o maior porto da América Latina. Eu queria que a senhora explicasse para a gente por que o governo pretende começar a privatização pelos portos, qual é o maior gargalo desse setor? Então, o governo, o ministro da Economia, anunciou um pacote de privatizações e nesse pacote está incluída a CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, que administra o Porto de Santos. Então, há um consenso no governo de que o porto precisa ser privatizado. Mas eu defendo, como presidente da Frente Parlamentar que atua no Porto de Santos, como filha de estivador, como uma jornalista que viajou para mais de 15 portos no mundo, eu defendo que isso precisa ser discutido com os trabalhadores, com os empresários e com a sociedade. Porque o porto, na verdade, já passou por uma grande transformação. Nós precisamos saber o que exatamente vai ser privatizado. Porque, como você falou dos leilões, as áreas do Porto de Santos já estão entregues à iniciativa privada. O que nós estamos falando é da privatização da gestão portuária. Ora, nós vamos entregar, faz parte, o Porto de Santos faz parte, garante a soberania do país. Nós vamos entregar essa administração para que empresa? Como vai ser isso? Eu não sou contra a privatização, mas eu sou contra instituir isso sem uma discussão com a sociedade. Então, eu sou também titular da Comissão de Viação e Transportes. Nós vamos discutir em audiências públicas qual é o modelo. Antes de se falar em privatização, nós temos que descobrir a descentralização, a profissionalização, temos que descobrir qual é o melhor caminho. Uma eficiência na administração. Exatamente. Temos que tornar uma administração técnica, que é o que os empresários e os trabalhadores da região portuária de Santos reivindicam há muito tempo. Não é possível que as decisões do Porto de Santos sejam centralizadas aqui em Brasília. A cidade... Decisões mais políticas do que técnicas. Exato. Haja visto que a gente vem aí de décadas de indicações políticas, de presidentes presos de CODESP. Eu, como jornalista, já vi mais de 15 presidentes passarem pelo Porto de Santos. Alguns não sabiam nem o que era um porão de navio. Então, não é isso. Antes de se falar em privatização, nós temos que ver o que impede a eficiência do Porto de Santos. O fim das indicações políticas, uma profissionalização. Uma empresa pode ser uma empresa estatal e ser eficiente, desde que seja encarada com a meritocracia, com uma gestão técnica. É isso que nós queremos discutir. Agora, deputada, tem que passar pelo Congresso a privatização das estatais. Exatamente. A senhora acha que o governo tem base para aprovar aqui? Eu não sei, assim, eu defendo o Porto. Eu sei que há uma discussão muito grande. A gente coloca, a gente percebe ali no plenário que muitas vezes as pessoas querem denegrir as estatais para que a gente acredite que a privatização é o único caminho. No caso do Porto de Santos, eu vou levar essa luta e essa discussão. Reforço aqui, não sou contra a privatização. Sou contra a falta de discussão. Eu visitei os portos mais importantes do mundo. A gente sabe que há um consenso na comunidade portuária internacional de que a privatização dos portos não está entre as melhores práticas. Os portos são administrados normalmente por um governo local, até uma comissão tripartite. É isso que nós queremos discutir. Decentralizar, profissionalizar, colocar pessoas mais técnicas para administrar o porto. Por que que nos outros países essa administração dá resultado? E no Porto de Santos a única saída é a privatização. Sendo que o porto já está privatizado. As áreas já estão entregues à iniciativa privada. Nós estamos falando da administração de um condomínio. De um condomínio que movimenta 30% de todos os produtos. 30% da balança comercial brasileira. Agora, não caberia então alguma lei, um projeto de lei tramitar para exigir que realmente essa administração fosse técnica? Sim, nós estamos caminhando para isso. Já fiz muitas ações como presidente da frente parlamentar em defesa do Porto de Santos. Na comissão de viação e transportes, nós temos um pedido de audiência para discutir qual é o melhor modelo de administração para o Porto de Santos. Reivindicar, fiscalizar e exigir que essa discussão seja feita com a sociedade. Uma discussão muito importante na nossa região também é sobre o Porto de Santos. Não pode virar as costas para a sua região. Em todos os portos do mundo há uma relação de porto-cidade. A Baixada Santista tem o ônus de ter o porto. Nós queremos o bônus. Nós queremos áreas que façam essa integração com a população. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Como aconteceu o Porto Maravilha. Maravilha, como tem o Porto de Auckland, por exemplo, nos Estados Unidos, onde havia um índice grande de violência e a comunidade abraçou o porto. Hoje é uma área de lazer e entretenimento ali. A própria população criou um outro olhar sobre o porto. E é isso que eu reivindico como jornalista e agora do outro lado, como parlamentar, quero para o Porto de Santos. Eu sou filha de estivador. Eu cresci nesse ambiente portuário e vou lutar para que a comunidade seja ouvida da região, para que os trabalhadores sejam ouvidos e que não seja uma decisão de cima para baixo, mas que a gente chegue a um consenso. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada. Eu conversei sobre a administração de portos com a presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos, deputada Rosana Valle, do PSB de São Paulo. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br, barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho